Bom dia galera, estamos aqui na Argentina atualmente em São Martins de Los Andes para quem não sabe nós estamos indo do Chuaia até o Alasca de carro, uma tráqueria, uma barraca de teto e hoje nós vamos mostrar para vocês como é que é o camping aqui na Argentina na verdade é um camping que a gente está de quarentena estamos passando por essa fase um pouco difícil, nós já estamos aqui na cidade tem mais de 20 dias 15 dias, o nosso planejamento era ficar 3 dias e a gente já está a mais de 15 então eu vou aproveitar esse tempo para mostrar para vocês como que é o camping que a prefeitura aqui da cidade cedeu para a gente antes da gente fazer o tour do camping quero mostrar para vocês uma coisa aqui também que a gente está apanhando muito que é a questão do gás sempre falaram para a gente que era fácil para abastecer o gás do Brasil em outros lugares a gente está apanhando muito, dessa vez não está sendo diferente bom, a questão é que a pressão do gás aqui é diferente olha só, bom, esse é o nosso gás que vocês já estão acostumados, é um P5 e esse aqui é um argentino com presteio aqui dos nossos amigos do Rodrigo e da P1 a questão é que eu tenho um transferidor, vou mostrar aí para vocês mas a pressão do gás deles aqui não é o suficiente para empurrar essa válvula é isso que está acontecendo e hoje a gente conseguiu carregar aqui só 2kg um bujãozinho de sim vou mostrar para vocês como é que está o transferidor aqui que eu coloquei uma ponteira argentina olha só essa ponteira argentina e esse aqui para sair o gás aqui sai o ar e aqui quando abre entra o gás essa é a ideia mas o gás para aqui não tem força suficiente para empurrar aquela válvula então por isso a gente está apanhando um pouco a gente só conseguiu abastecer o gás aqui numa planta de gás, aquelas que invasam as garrafas mesmo que aí tem uma pressão muito maior bom, então agora vamos começar a mostrar o tour do campo para vocês bom galera, então vamos começar aqui por onde a gente está estacionado as áreas em que ela manda ficar o motorhome é essa aqui, uma área plana, tranquila vou mostrar aí para vocês olha só estamos todos aqui tem sombra por um lado é bom mas pelo outro de manhã quando a gente quer tomar um solzinho para secar por causa da umidade e do frio demora um pouco para chegar no carro então essa é a área plana aqui e aí aqui é uma parte muito legal que é a área de convivência tem bastante, bastante, bastante mesas dessas de madeira e perto delas tem também uma parirelha aqui não sei como fala, uma churrasqueira essa aqui é uma das opções que aí tem uma opção aqui corta vento o vento vem muito dali então aqui segura um pouco o vento e aqui também tem uma marcação eu acho que para colocar a barraca o número certo aqui talvez da mesa 19 barraca 25 bom ponto de energia olha só ponto de energia aqui junto com torneira cada poste tem uma torneira nesse padrão bem parecido com o Brasil acho que é o mesmo e aqui o esqueminha da energia aqui a gente colocou uma proteçãozinha por causa da água da chuva e é isso bom vamos subir vou mostrar um pouco mais para vocês do que tem aqui e aí e aí Música Galera, tem pelo menos aí uns 6 ou 7 postinhos desse espalhado. Onde tem a luz, tem a energia e tem a água. A água sai com pressão boa. Pra galera que tem um motorhome aí pra encher. Ali é um poste, ali é outro poste, lá no fundo é outro poste. Aqui tem mais dois e aqui tem outro. E pra lá tem mais. Olha só, aqui tem outro esquema também de churrasqueira. Que já vem a grelha, já tem a grelha pronta aqui. Eles fazem o esquema de churrasco aqui. Que é muito bom também, se não precisa sujar a sua grelha. Ela já é fixa aqui ó. Num esquema de articulação. Sobe e desce. Muito bom. Aqui é a área da recepção. Essa casinha aqui. Tem um pessoal que tá aproveitando pra dormir nela. Porque eles estavam dormindo de barraca. E a noite tem feito muito, muito frio. E aí eles dormem aqui agora. Porque tá chegando menos que zero. Então tá frio pra caramba. Aqui é a recepção. Onde pega bem wi-fi e tudo. O nome do camping é esse aqui. Travelers Camping and Dorms. E aí aqui tem uma parte em comum também. Onde eles estão terminando. Na verdade o campo ainda tá sendo construído. Não tá sempre sendo terminado. Eles chamam de quinchu. É tipo um rancho. Olha só. Várias mesas. Aqui ainda eles estão fazendo provavelmente também as pias. O lavatório ainda tá pronto. A tomada. Esquimilha da tomada. A nossa tomada que tem dois pinos. Dá certo. Aqui tem até o terra não dá. Mas a outra dá. E aqui é legal que fica protegido do vento. Mas ainda tem a vista. Todo com vidro aqui ó. A gente pode ter a vista. E ficar protegido do vento. Aqui tem mais uma área de camping. E de mesinha e churrasqueira também. Olha só. Ali tem outro ponto de energia. Bom. Ali a gente fez um varalzinho. Deixou o varal ali comunitário pra galera ir usando. Outros também já fizeram ali. Colocando as cordinhas. O sol pega o dia todo ali naquela parede. Então é bom pra secar roupa. A gente tem usado aqui esse lavadeiro. Pra fazer tudo. Lavar roupa. Pra lavar louça. Pra tudo. Porque ainda não tá terminado aquele ali. Que deve ser só pra louça depois futuramente. Bom. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que é o banheiro. Galera. Que legal a construção toda de madeira. Esse aqui é o banheiro. Tem dois desse. Aqui. Mictório. Opa. Desfocou. Peraí. Aí. Aqui o Mictório. As duchas tem horário. Aqui tá às 18h às 23h. Mas na verdade mudou. Tá das 4h às 18h agora. Aqui pra lavar as mãos. Não tem sabonete. Nada. Mas aí você pode trazer o seu. Aqui essa água não é potável. A única água do camping que não é potável é a do banheiro. E aqui são os chuveiros. O chuveiro é bom. A água sai bem quente. São três chuveiros. Aqui tá com uma escada porque eles sobem aqui pra poder ligar e desligar ali ó. É ali que faz o aquecimento da água. Aquece muito bem e muito rápido pra retomar se a água esfria. Basicamente é isso. Bom, acho que é isso tudo que eu tenho que mostrar do camping. Quer que eu mostre o feminino? Bora lá mostrar o feminino então. Deve ser parecido. Vamos lá ver o feminino. Desce aqui. Escadinha. Acho que o amor já mostrou tudo o camping. Só falta aqui ó. Tem acessibilidade ó. O que é importante. E aqui é o feminino. O feminino. Limpinho. E nós né, viajantes colaboramos entre todos pra manter limpo. Aí ó. Sanitários. As duchas. As duchas. Que é a gás. Bem quentinho. É isso aí. Esse é o nosso campo de apoio. Travelers. Aqui em São Martinho de Los Andes. Essa parte aqui é de água potável ó. A gente lava as louças. Roupa. Dá pra filtrar e beber também. Então. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.